Fala, galerinha guerreira! Tudo certo? Eu sou o professor Altemir e esta é a série com os resumos das obras de leitura obrigatória da Unicamp. No vídeo de hoje, nós vamos resumir e analisar este livro aqui, ó, Bons Dias, do mestre Machado de Assis. Vem comigo! Machado de Assis é o escritor brasileiro mais lido e valorizado no meio acadêmico e, consequentemente, o mais cobrado em provas escolares e nos vestibulares. Normalmente se cobra a sua obra fictícia, as narrativas longas, os romances e as narrativas curtas, os contos. Acontece que o Machado de Assis também escreveu centenas de crônicas em diversos jornais da sua época. Muitas dessas crônicas foram reunidas em edições na forma de livros. É o caso da obra Bons Dias, indicada como leitura obrigatória da Unicamp. Mas antes de falar do livro, vamos lembrar rapidamente o que é uma crônica. Bom, a crônica é um texto curto onde o autor faz comentários subjetivos sobre fatos do cotidiano. É um texto para ser lido e apreciado no calor dos acontecimentos. Por isso mesmo, a sua publicação acontece em veículos de circulação rápida, regular, diária ou semanal, como os jornais e revistas da época. Hoje aparece também nos blogs virtuais. O livro Bons Dias é composto por 49 crônicas. Essas crônicas foram publicadas originalmente na Gazeta de Notícias entre 5 de abril de 1888 e 29 de agosto de 1889. As crônicas não têm título. Elas são apenas numeradas, da primeira, crônica número 1, até a última, crônica 49. Todas as crônicas começam com a saudação Bons Dias e acabam com a despedida Boas Noites. O Machado de Assis quis ficar como um autor anônimo e nunca assumiu publicamente a autoria dessas crônicas. A atribuição de autoria só aconteceu em 1950, graças ao trabalho de análise e investigação bibliográfica de um crítico literário chamado Galante de Souza. Nestas crônicas, o autor se identifica apenas como um relogioeiro que desistiu do ofício, pois estava cansado de ver que os relógios deste mundo não marcam a mesma hora. Como as crônicas são intimamente ligadas aos fatos do cotidiano, você precisa ficar muito atento aos acontecimentos históricos da época da publicação destas crônicas. Os anos de 1888 e 1889 são marcados por dois acontecimentos importantíssimos na história do Brasil. A libertação dos escravos e a proclamação da república. E é claro que o tema dominante das 49 crônicas são esses acontecimentos históricos e também os seus contextos. Então, fica esperto. Existe a possibilidade de uma questão interdisciplinar com história. Outra coisa que é possível perceber ao longo das 49 crônicas é o já famoso e badalado estilo machadiano, com a presença de digressões, interlocução com o leitor e, principalmente, a ironia. Aliás, a ironia dessas crônicas aparece de forma mais explícita e mais agressiva, principalmente com os leitores. Particularmente, eu acho que essas críticas mais agressivas ao leitor são o principal motivo do machado não querer assumir a autoria dessas crônicas. Bom, pessoal, eu tenho certeza de que essas explicações que eu dei da obra vão te ajudar muito na prova do vestibular. Mas, olha, são informações bem resumidas. Não dá para abordar todos os aspectos e detalhes da obra que os vestibulares cobram, senão o vídeo ficaria muito longo, né? Se você vai fazer a prova da Unicamp, você precisa da análise completa dessa obra. Dessa e de todos os demais nove livros que fazem parte da lista de leituras obrigatórias. Para você ter acesso a todas as análises completas, mais exercícios no modelo da prova, material extra em PDF e monitoria permanente para tirar dúvidas comigo até o dia da prova, basta clicar no link que está no descritivo desse vídeo. Ou então você pode entrar direto no site vestibular.com.br Bom, eu espero que eu tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e assim acompanhar os vídeos de todas as obras da Unicamp que eu vou liberando nas próximas semanas. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.